Estamos de volta aqui com fofocas e tal, porque nesse podcast semanal você aí fica por dentro de tudo o que rolou ao longo da semana, mas antes eu tenho um recadinho. Eu e Brunão, temos um recadinho dele. João Emílio, leiloeiro maior, o melhor leiloeiro do Brasil. Roda, solta o BT, Rafinha! Estamos hoje nesse dia ensolarado, céu azul, eu aqui, nesse pátio maravilhoso do João Emílio, leiloeiro. Gente, quando eu digo que é o melhor leiloeiro do Brasil, eu não tô mentindo. Olha a diversidade de carros, carros mais chiques, carro mais popular. Eu, como sou popular, igual você, gostei desse aqui. Olha só, venha comprar seu carro, sua moto, sua casa, seu apartamento aqui no João Emílio, leiloeiro. Gostei desse. Vamos entrar? Eu quero ver se o João Emílio vai bater o martelo. Eu vou mostrar pra vocês um carro que você só encontra aqui no João Emílio. Aliás, um detalhe que tem aqui no João Emílio é o seguinte, é o único lugar que você pode ligar o carro. Então, vem pra cá, vem uma olhada nessa BMW, olha só, toda em couro. Vem cá, dá uma olhada aqui dentro pra você ver. Só aqui no João Emílio, leiloeiro, que tem mais de 38 anos de tradição em leilão, você vai poder entrar no carro, vai poder chegar aqui, sentar, ligar, olhar o motor. Vou dar uma ligadinha no painel pra vocês verem, ó. Com esse painel todo bonito que você consegue ligar, consegue ligar o carro. Então, convido vocês pra virem aqui no João Emílio e fazer o seu lance, porque aqui você vai fechar negócio. E agora nós vamos subir. Vamos exatamente pra onde a mágica acontece. Vem aqui. O povo! Sete, quatro, sete, seis anos. Eu tô fazendo ali, o povo já dando lance. E eu tô aqui. O povo, que tá sempre aqui. Por exemplo. Arrematando o pensamento que você vem aqui no João Emílio pra fazer negócio, gente. Tem mais de 30 anos. E aí, o que você costuma dar lance pra arrematar, enfim? Os caras, os caras, os caras. Os caras são sucadas, os caras devem ser, gente, além de carro. Além de moto, tem sucadas industriais. Moto, gente. Tem carro. Qual o f Consciente ou o diamante? O melhor eu lembro é do erro. E claro, né? Com a credibilidade do João Emílio, que realiza o que, Renatinha? Sonhos! E ele não realiza leilões através do WhatsApp, isso é muito importante, porque a credibilidade é aqui com o João Emílio. E não esqueça, tá aqui o site joaunemilio.com.br E vai bater o martelo, ó, vendida. É isso aí, Brunão, João Emílio, leiloeiro, o melhor, o maior, do Brasil, vendido, pá! É isso aí, gente. E o Ronaldinho Fenômeno, hein? Que realmente foi um fenômeno, ganhou bilhões, a fortuna dele tá estimada em bilhões. Bilhões. Morava na Zona Norte? Eu sou o Cris de Marechal Air, meu irmão. Não, olha, que bacana, hein? E agora virou o rei da Zona Sul. Olha, que legal, bacana. E o Ronaldinho falou que o futebol está chato. Depois de já faturar bilhões, né, querido? Porque agora o negócio dele, sabe o que que é? O quê? É tênis, eu falei, é tênis, tênis. Ah, contei. Ele vai vender tênis. Tênis. Tênis do Ronaldinho, ele já até me ligou aqui, ó. Eu já tava te ligando. Ele tem um contrato vitalício da vírgula lá, né? É, da vírgula. Pra poder vender tênis diferente da vírgula? Não, gente, é tênis, tênis de jogo. Ah, jogo. Achei que é tênis do pé. Não, é tênis de jogo. Ele falou que ele não consegue assistir um tempo de futebol. Mas uma parte eu vou concordar com ele. Esses jogadores de futebol dessa nova geração não jogam nada. Não, gente, eu imagino. E ganham milhões. Por falar nele, cara, e o filho dele, hein? Tá desorientado, será o menino? Parece. Tá ação de terapia? Parece. Falou que não tá nem aí pro um bilhão de reais que o pai vai deixar. É não que ele quer ter o dinheiro dele, entendeu? Ele quer ter o... Não, eu acho bacana. Por um lado, eu acho legal, porque o cara é independente. Não, lá. Ele poderia ficar sentadinho. Deixa ele ganhar salário mínimo pra ver se ele não vai querer. Não, mas se ele não vai ganhar salário mínimo, não é? Mas também, se a gente for parar pra pensar, é um pouco mais fácil, sendo o filho do Ronaldo Fenômeno, que as portas se abram também, né? É verdade, as oportunidades. Teve agora, o ex-jogador, o Vampeta, teve nessa semana um apartamento leiloado. O apartamento vale em torno ali de 800 mil. Sabe que no leilão é menos um pouquinho, né? É, valor penal é muito menor. Quer dizer, é bacana pra quem compra. É, bacana pra quem compra. E você faz um bom negócio. Foi alguém na família do Vampeta que comprou pra ficar em família. 600 e poucos mil. E ele deve um pouquinho mais, 700 e pouco, ainda ficou mais de 100 mil. Viu, Vampeta? Pegou meio mundo, não encapou o moleque, deu ruim. É, é isso aí. Tem que pagar. Pensão tem que pagar. Vendir o patrimônio e pagar. É a única coisa que dá cadeia no Brasil. Em relação a filhos, o filho do Faustão também disse que... Sim, também disse que o dinheiro do pai dele é do pai. É do pai. Eu fico achando engraçado esses filhinhos de papai. Eu nem preciso de dinheiro. Foi criado na maior riqueza. Quero ver quando acabar o dinheiro. Estudou nas melhores colégios do país. Aí a gente volta a conversar. Para de palhaçada. Não, mas eu acho bacana. Não é isso. Seja grato. Mas ele não é... Ele não tá sendo ingrato. Não é, no caso... Ele só falou que... Não, o dinheiro do meu pai é do meu pai. Aí quando o homem morre é a maior briga em família. Não, mas o Dinho já falou, já desabafou. Já desabafou, tá calma. Calma. Não, mas a entrevista dele foi nesse sentido. Ele falou, não, o dinheiro do meu pai é do meu pai. Eu quero ter o meu... Por isso que eu tô trabalhando. Eu achei até mais humilde. Mas é lógico, ele quer ser o novo Faustão. Mas, ô João, não vai ser, meu amor. E o seu destaque, Bruno? Teve também a fofoca essa semana nas redes sociais do possível leilão do apartamento de Val Malchiori. Gente, mas essa mulher não era milionária? Tanto é que fez, participou daquele programa. Dinheiro acaba no Brasil. Não faz nada na vida. Pois é, mas parece, parece, segundo o nosso colega lá do outro canal, né? O Léo Dias... Pronto, falei e desabafei, né? Pois é. Não faz nada, o dinheiro acaba, gente. E com esse processo que teve, o término do casamento dela, tava nas mãos do marido, do contador, não sei o que, não pagou o IPTU. Aí agora parece que... Dívida de IPTU, gente. Dívida de impar pra leilão. É complicado. Segundo o nosso colega, ela tava num site de leilão... Por isso que eu vou lá no leiloeiro, João Emílio, leiloeiro, comprar uma. Que tava num site de leilão, mas parece que ela disse que já quitou, parcelou a dívida e vai pagar. Agora solteira é complicado, né? Não vai ter mais pensão, não vai ter mais dinheiro. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que não quer calar. Por onde anda a irmã de alma de Elisângela Salaroli? Estou falando de Narcisa. Que loucura, gente! Eu só queria o dinheiro dela. Vocês foram separados no parto, né? Só queria morar em Copacabana, de frente pro Atlântico. Ai, que loucura! Do lado do Copacabana Palace, né? Ela foi lá na TV Globo em São Paulo, vai fazer uma participação, né, Bruno? É mesmo? É. Ela gravou lá no Projac em São Paulo. Vai participar lá dos Altas Horas. Imagine, né? As loucuras que nasceu. Ai, eu aboro. É divertida. Aí postou foto com aquela menina que dizem também que ela me copia. A Tata Werneck. Ah, eu também lembro. É, porque ela veio depois de mim, né? Não, você é mais Narcisa. É, sou mais surtada. Total. Alguém me dá um chá aí que eu tô precisando de um chá, por favor. Mas a Tata também lembra. A Tata também lembra. Elisângela Salaroli e a Virgínia, hein? Olha. Bolsa de... Gente, o presenteão dos filhos. O que é que uma criança tem que usar uma bolsa de 70 mil reais, Virgínia? Nossa, mas 70 mil? Tudo bem, você tem muito dinheiro. Não sei, de repente ajuda muito os pobres, né? Pelo menos, ela não divulga. É, a gente não sabe, não divulga. Mas assim, tá bem no Ibope na TV, parabéns, o programa tá andando, tá bombando. Mas pra quê? Me dá essa bolsa de presente, velho. Mas vem cá, é verdadeira? Porque Clodovil dizia que usava e não era verdadeira. Tem que saber. Aí eu já lembro o processo. Ah, mas a Virgínia, possivelmente, porque ela, ó... Gente, dinheiro. Enchimado em um milhão de reais por mês. Mas ela pode ter dinheiro e usar. Naquele site que ela tem. Engraçada, alguns anos, alguns anos. A Xuxa era muito famosa. Sim. Trabalhava horrores, né? O Silvio Santos era muito famosa, que eu digo, é rico, né? Muito rico. Muito rico. Muito ricas. A Silvio Santos. A própria Angélica. Angélica. Mas hoje, a internet parece que criou essa facilidade. Só eu que não consigo usar rica, gente. Carlinhos Maia, por exemplo. Carlinhos Maia, riquíssimo. E por falar em Carlinhos Maia, e o apresentador Rodrigo Faro? Ah, é verdade. O Rodrigo Faro, que tá fazendo uma... Eu esqueci o nome da dieta que ele tá fazendo, mas que levanta com o próprio peso. Ele trabalha com calistania, né? Nossa produtora que tá falando. Calistenia. Levanta, puxa o pé pra cima. Você usa o peso do próprio corpo pra você fazer o exercício. Ele tá só com 12% de gordura. Será que eu consigo, Brasil? Nossa, tá seco, hein? Tá seco. Eu não sei se ele tem 50 ou tem quase 50. O óleo tá bem, tá ótimo. Eu acho que ele tem quase 50. Depois a gente pode confirmar. Nossa produtora tá ali vendo. Então, Rodrigo Faro, com quase 50 anos, com 12% de gordura. Tem as fotos dele do Instagram? E tem até o vídeo dele malhando. Rafinha pode botar? Ele tem 50, né? Nossa produtora confirmou aqui. Olha, eu já tava com 50 anos. 50? Tá muito. Olha, gente. Não, não é só pouco, não. Eu tenho 39 e não tenho aquele corpo. Maravilhoso. Porque eu adoro os vídeos deles viralizando a internet. Ah, eu adoro ele. É bem divertido. Rodrigo, tá muito magro. Já não pegaria. Não, tá bem. Vera Viel, manda umas comidinhas mais com sustância. Gente, e tamo finalizando, hein? Abraço e Instagram. Marlene Salaroli, minha mãe, que a gente continua comemorando e celebrando a vida. Ah, é. Manda um beijo pra ela que eu fico comendo a vida. Beijo na última feira. É isso aí. No mês. Vamos celebrar. Ó, presidente Luizinho lá do Clube Municipal. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. E a Luzia, brinde, que ela tá lá no Engenho Novo vendendo. Ela faz brindes assim pra decorar as festas e tal. E ela falou, gente, eu morro de rir vendo você, Renatinha e Bruna no Fofocas e tal. Eu quero saber do quindim. Não vai mandar um abraço pra moço do quindim? Ah, menina, minha amiga, Beta. Beta Bolos, que faz um quindim. Que delícia. Que delícia. Simone já comeu tudo. Não, me traz aqui um, Simone. Olha, gente. Beta. Olha aqui. Maravilha. Beta Bolos. Calma aí, gente. Segue lá. Segue lá. A prova, a prova. Segue lá no Instagram. Gente, é divino. Não tem gosto de ovo. Esse que é o bom. Pronto. Porque tem uns quindim que ficam meio com gosto de ovo. E aí, esse eu vou dar pro Bruno. Eu já comi uns 10. Olha, que maravilha. Mas é muito bom. Obrigada pelo carinho. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também pra minha tia que operou essa semana. Fez uma operação de hernia umbilical, tadinha, tá de cama. Dá um beijo pra ela. E meu Instagram, Bruno Garcia, me segue, manda mensagem, que a gente reposta, manda tudo lá. Gente, que delícia. Vou com o meu décimo primeiro. Uma maravilha. Desculpa, mas não é uma delícia. Quero mandar um abraço pra prima Tereza, minha prima Terezinha, que está lá na Tijuca. Terninha, uuuh. Nome do meu amor. Roda, roda. Ah, é. O seu amor. Que é a cachorra dele, tá, Brasil? Não, mas a minha prima Tereza. Meninas podem se inscrever. Gente, obrigada a você aí que acompanha o Fofocas e Tal toda semana. Espero que você esteja curtindo, gostando. É claro, semana que vem tem mais. Não sai daí, não. Gente, eu quero mais com o Jim. Beijo. Beijo. E a Renata Henriques, oficial, e a Elisângela Salaroli, oficial. E o Bruno Garcia também. Você está muito magra. Vamos dar pra Renatinha que ela precisa engordar um pouquinho. Diva. Diva. Opa. Vamos lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto